E aí galera, tudo bem com vocês? A pedido de um pessoal aí, principalmente do Asir, salve Asir! Eu tava perguntando, fazendo uma pesquisa de que tipo vocês gostariam mais de ver aqui no canal, então ele falou sobre vídeos com mais, digamos assim, um por trás do fazer for suites, um mais make-off. Então, eu aproveitei essa situação que eu vou tá fazendo uma cauda bem simples hoje, pra poder fazer um tutorial. Por que que eu tô querendo trazer um tutorial pra vocês? Basicamente porque eu vejo muitos tutoriais aí no YouTube pra quem quer fazer for suites, só que a grande avassaladora das vezes é um conteúdo em inglês e eu não encontro conteúdo em português. E eu acho bem importante, porque o pessoal aqui do Brasil sofre muito com querer ter uma for suites e ir esbarrando num preço muito alto. E como eu aprendi com outros makers a fazer minha própria for suites, justamente porque eu queria ter uma for suites e não tinha dinheiro pra comprar, eu acho nada mais justo do que eu poder ajudar quem se encontra nessa mesma situação que eu estive. Então, hoje eu vou tá trazendo, deixa eu subir um pouco a câmera aqui, uma cauda, uma cauda de lobo simples, pequena, ó. Deixa eu ver um pouco mais. É uma cauda pequena. Eu tenho o meu pattern, né, aqui o meu desenho. O desenho eu não posso tá passando pra vocês, porque cada maker desenvolve seu próprio desenho, cada pessoa que eu vou fazer for suites. Se eu passasse o desenho pra vocês, seria como se eu tivesse passando, sei lá, um artista tivesse passando um desenho pra você copiar. Isso não é legal. Então, é melhor, assim, cada um desenvolver seu próprio desenho, assim. Mas, assim, os fundamentos, digamos, o jeito de fazer, eu vou tá ajudando vocês nessa. Agora eu vou dar uma filmada com a outra câmera pra poder mostrar essa imagem de cima, pra ter uma noção melhor da coisa. Esse desenho eu já usei várias vezes, dá pra ver que toda vez que eu uso, eu recorto alguma mancha diferente. Eu remendo com a fita crepe, pra não ter que ficar replicando toda hora. Porque, às vezes, eu faço ele com uma cor toda igual, todo um pelo igual. Às vezes, eu recorto pra poder fazer a mancha, etc. E quando eu faço isso, eu remendo ele dessa maneira. Bem, aqui, um formato simples de cauda de lobo. O interessante aqui, pra vocês fazerem também, seria essa abertura desse jeito. Não fazer uma coisa fechada. Por quê? Porque quando você faz alguma coisa fechada e coloca a alça aqui, só aqui, a cauda tende a ir pro meio das suas pernas ou ficar muito baixa. E isso não fica com movimento tão natural. Pra ela ficar com um movimento mais legal indo pra trás, é melhor que o fecho seja feito dessa maneira. Então, quando vocês forem criar o desenho aqui, vocês deixam uma abertura mais lateral, mais ampla aqui, que vocês vão entender depois como que se monta essa parte. Então, o primeiro passo aqui é que eu vou fazer essa cauda com duas cores, duas pelças diferentes. Essa parte de cima, eu vou usar essa mesma linha que eu fiz aqui, ó. Vou usar o mesmo corte. Essa parte de cima, eu vou usar um pelo mais curto. E aqui eu vou usar um pelo mais longo. O que fica mais esteticamente agradável se você for misturar pelo longo com curto, se o curto ficar por cima, quando se trata de cauda. Varia, né, do formato, mas nesse caso fica melhor assim. Então, agora, primeiro eu vou recortar e vou passar pros pelos. Eu fiz o primeiro traço da parte da peça de cima. Uma coisa importante a se fazer quando você for passar esse traço pro pelo, é ver a direção do pelo. Eu tinha esquecido de remarcar nessa folha, mas olha só, esse é o pedaço de cima, né? Fiz uma seta pra lá, do mesmo jeito que eu coloquei uma pra cá. É importante ter isso nos seus moldes, né? Porque a direção do pelo, ela influencia na estética quando você termina. É sempre bom que uma cauda tenha uma direção do pelo voltada pro final dela. Então, nesse caso, eu fiz um traço, né, com a peça, essa peça pra cá. E o outro lado, né, seria assim, justamente pro pelo continuar nessa direção. Aqui eu risquei com giz normal de escola. Eu prefiro usar caneta mesmo, geralmente eu uso uma caneta esferográfica comum, mas não dá quando o tecido é muito escuro. Então, eu uso giz. Apesar de que o giz, ele tem aquele inconveniente de que se você manuseia ele demais, ele acaba apagando. Mas, enfim, no caso, eu só uso quando é um pelo mais escuro. Sobre onde conseguir os pelos, é uma pergunta que eu recebo bastante. Eu compro os pelos, a maioria dos meus pelos são nacionais mesmo. Aqui eu tenho uma listagem, muitos, muitos pelos, a maioria são nacionais. Só tem uns ali, ó, que são os internacionais. Eu opto pelos nacionais mesmo. Tem uns que têm uma qualidade bem interessante já. Eu compro pela loja Puppets, que é uma loja que tem em São Paulo. Tem três unidades dela em São Paulo, mas uma é mais completa. Que tem essa variedade melhor de pelos. Tem outras lojas pelo Brasil afora que você também consegue encontrar. Mas não é uma variedade tão boa quanto dessa loja. Mas, calma, se você não mora em São Paulo, você consegue comprar pelo site deles, apesar de que não é tão intuitivo assim. Mas você consegue comprar e lá você encontra uma variedade interessante. Tem algumas cores que você não vai encontrar lá. E são justamente essas que eu acabo comprando na internet, que são os pelos internacionais. Eu opto por um pelo que ele muda de anúncio toda hora. É um pelo da Aliexpress, um pelo chinês. Ele tem uma qualidade bem legal. Deixa eu mostrar ele aqui. São esses aqui. E eles têm umas cores mais variadas. Esse aqui não tem no Brasil, por exemplo. Nem esse verde, nem o laranja longo. Geralmente são os pelos longos que você não encontra no Brasil. E esses pelos, esse é um internacional, tá vendo? Ele é um pouquinho mais longo e esse já é um nacional. Mas já é uma qualidade satisfatória. Não é tão magnífico igual aqueles pelos americanos, que a gente vê em Forsewits americanos. Mas eu acho que é bem, digamos, o suficiente. Eu faço todas as minhas Forsewits com esses pelos. E os clientes nunca reclamaram disso. Sempre falaram que tem uma qualidade legal. Então, tá aí um interessante aí. Um jeito interessante de vocês não terem que comprar aqueles pelos absurdos. Esse lugar que eu compro na Aliexpress é um lugar que vende por jarda. Se você compra uma jarda só, ele não taxa. E é um valor não muito absurdo. É tipo, cento e pouco agora deve estar. Então, é isso aí que eu tenho que falar sobre... É isso que eu tenho pra falar sobre a importação de pelos e a compra deles. Agora eu vou fazer o desenho da outra imagem na parte do pelo longo. Eu já recortei a outra parte do pelo com a direção certa pra lá. Essa aqui também, pra lá. Na hora de recortar o pelo longo, tem gente que prefere usar um estilete pra não cortar o pelo. Igual dá pra ver aqui, bem nas beiradinhas. Mas eu vou com a tesoura mesmo. Eu só tomo cuidado de colocar a tesoura bem no meio, sabe? Dá uma cavada pra ela não cortar os pelos e sim. Às vezes, fazendo isso, às vezes corta, mas muito pouco na beirada. E como a gente faz isso aqui, ó, que é muito importante, muito importante lembrar, que é fazer a linha do limite da imagem, mas deixar um pedaço pra fora, mais ou menos um centímetro, mas eu faço sempre no olhômetro, assim, pra saber como que é. Que essa aqui é a parte da costura. A gente vai fazer a costura em cima dessa linha, e tem que deixar essa borda como segurança da costura não desmanchar. E como é esse pelo recortado, quando você corta com a tesoura, quando acontece, é só aqui na pontinha, onde é essa borda de segurança, então não tem problema. O problema é se você recortar ele demais. Mas tomando cuidado, isso não acontece. Então, agora, depois que você fez tudo certinho assim, deixou as bordas bonitinho, eu vou fazer essa costura, tá vendo? Emendar aqui com aqui. Eu vou fazer na máquina, porque eu tenho uma máquina, mas se você não tiver, você pode fazer na mão, normal. Aí você toma, faz o mesmo esquema, faz a costura em cima dessa linha, pra ficar essa borda de segurança. E então, agora a gente vai fazer essa parte aqui, pra poder emendar as manchas, e eu já volto. Aqui, antes de costurar, eu passei o alfinete, né? Você pode, ó, passar um alfinete, ou passar esses prendedorzinhos aqui, ó, pra poder, digamos que deixar essa linha do jeito mais certo. Porque se você faz meio a cegas, sem fazer isso antes, você pode fazer a costura torta, e isso vai fazer a sua cauda ficar torta. Então, é importante que você faça isso mesmo, se você for fazer à mão, tá? A cauda. Então, depois que você faz isso aqui, aí a gente leva pra máquina, ou faz à mão, a costura, que é uma, digamos, um certificado de que essa linha vai ficar reta. Aqui eu tenho as duas partes já feitas, essa marca do meio, tá vendo? Elas já ficaram bem retinhas. Se você ver que ficou retinha, é porque deu certo. Aqui, no final da costura, é sempre bom você fazer um remate, viu? Não se esqueça. Quando é na máquina, você aperta aquele bandãozinho pra dar uma voltada. Quando é à mão, você costura várias vezes, dá noz, e assim você garantir que essa costura não se desfaça. Aqui, dá pra ver que eu usei uma linha branca. Por quê? Porque na máquina não importa muito a linha que você usa, desde que o tecido seja de pelo. A linha, ela vai ficar escondida. Quando você faz à mão, ela fica mais visível, porque o pelo tende a se abrir mais fácil. Então, se você for fazer à mão, é mais recomendado que você use uma cor de acordo. No caso aqui, azul claro ou azul escuro. Mas como eu fiz na máquina, eu não me importei muito com isso, porque dá pra ver aqui, ó, que quando você vê do outro lado, você não consegue ver a linha. Eu usei um ponto, ponto A, né, da máquina. Dois, que seria um ponto pequeno, mas nem tanto. O ponto A é o ponto mais simples. E agora, eu vou juntar essas duas metades, né? Basicamente, fazer assim. Colocar essa outra metade por cima. E... Passar o alfinete em todas elas. E aqui, tem que tomar muito cuidado de colocar o pelo pra dentro, pra você não costurar o pelo pra fora, e isso dá um trabalho pra tirar depois, viu? Então, primeiro a gente vai montar, digamos, esse saco com os alfinetes aqui. Aqui já tá completamente alfinetado, mas olha só, esse lado aqui, a saída, você não vai alfinetar, porque você precisa virar ele. Então, você não vai costurar aqui, tá bom? Aqui, eu tomei cuidado de colocar todo o pelo pra dentro, tá vendo? E agora sim, a gente pode passar a máquina aqui por volta, fazer a costura mão, sempre deixando esta parte aqui aberta, tá vendo? Aqui tá a peça já fechada, já virei ela por aquele buraco, ó, que é importante deixar. Viu que mesmo assim, mesmo tendo todo aquele cuidado com o pelo, ele ainda prende um pouco. Então, aqui, a gente pega a escova e vai escovando, ou pega um alfinete e vai puxando com cuidado os pelos pra fora, aqui, que aí você consegue tirar tudo bonitinho. E eu vou encher ele aqui com a fibra siliconada. Vou pegar aqui. É esta fibra aqui, ó. Existem outros tipos de fibra à venda, essa é a mais cara, mas eu recomendo muito ela, porque as outras, elas são mais densas e mais pesadas. Eu quito uma Fursuit, a gente sempre tá buscando que a peça seja mais leve possível. Então, você vai pagar mais por esta fibra, que é mais fina, assim, mas vai valer mais a pena porque o seu resultado vai ser muito melhor. Antes de colocar a fibra, é bom você dar uma esticadinha nela, assim, ó. Mesmo que depois você vai apertar ela de novo, é só pra você dar uma... abrida, aberta, não sei. Bem, você faz isso com toda a fibra antes de você colocar, você preenche até a calda ficar firme e até a parte daqui. Aqui a gente já tem a nossa caldinha, ó, firminha, gostosinha, olha só, já preenchida. aqui, né, sobrou esse espaço e a partir desse espaço, que é um círculo, eu coloquei um papel por cima e risquei mais ou menos um círculo, né, só que eu deixei a parte de cima reta. Digamos que é um círculo, mas aí eu aumentei um pouco os ladinhos aqui e diminui em cima pra ficar reta. Pra quê? Pra gente conseguir fazer o lugar de passar o cinto de uma maneira mais, digamos que ele não fique sobrando, que ele não fique aquele tecido sobrando que a calda vai ficar com o aspecto mais pendurado. A partir daqui eu olho assim mais ou menos o tanto, eu faço coisa muito com olhômetro, não recomendo, se vocês quiserem medir tudo certinho, fica melhor. Aqui, assim, fica melhor, eu faço poliômetro que eu já fiz isso muitas, muitas vezes, quem é iniciante é melhor medir certinho. Aqui você pega uma noção mais ou menos do quanto seria um cinto pra poder ele passar tranquilo a largura do cinto mais um espaço. Então, você faz uma tira, né, que seria exatamente isso aqui. Aqui, a gente vai fazer duas peças. Esse primeiro vai ser um tecido, assim, pode ser o mesmo tecido da cauda, contando que ele seja curto, no caso, seria esse aqui, mas eu prefiro usar um tecido que seja um tecido com menos pelo, pra ele ficar uma coisa mais reta e ele também ficar melhor de passar o cinto por dentro, sabe? Aí, aqui, a gente vai fazer essa peça agora. Aqui, a gente usa esse, né, pra poder fazer esse. Ainda é importante que fiquem as bordas, talvez um pouco menores dessa vez, mas ainda é importante. Guarda essa peça que a gente ainda vai usar ela, tá bom? Aqui, a fivela, eu não coloquei muita borda, acho que não precisa muito. E aí, eu fiz ela certinho assim. Só que, essa aqui, é bom que ela seja reforçada, essa peça. Por quê? Porque vai ser o que vai segurar a cauda, vai que alguém puxa e tal, então é bom que essa peça seja reforçada, tá vendo que esse tecido é muito fino. Isso aqui é um velboa, tá? Assim, qualquer tecido que seja com uma, digamos assim, que não desfie fácil, que você acha que vai dar certo, você pode usar. Eu só não recomendo o feltro, porque o feltro, sim, eu não recomendo pra furtura em geral, porque ele faz muita bolinha, ele estraga muito fácil. Então, o feltro, não. E é bom que seja um tecido mais liso. Aqui, eu vou fazer um reforço nele, né? Eu vou colocar mais uma camada, vou colocar assim, ó, e vou costurar, só que aqui, eu não vou costurar em cima e embaixo, porque aqui, eu já vou costurar lá. Então, eu vou costurar as laterais, só que eu vou deixar essa parte que é mais lisa pra dentro, pra ficar mais fácil de passar o cinto. E vou deixar essa parte peludinha pra fora. Recortei essa parte, aqui eu costurei com ponto zigue-zague, que eu acho que ele fica mais firme, né? Deixa o tecido um pouco mais duro aqui do lado. Eu não me importei muito com a cor da linha, como é uma cor que já combina, né? Que é o azul escuro. E essa parte fica pra dentro, ele fica em contato ali com a sua bunda, né? Então, essa parte não aparece muito. Então, contanto que seja uma cor que combine, sem problemas. Aí, aqui, vira o tecido pra parte de fora, né? Que vai ser os pelinhos. E aí, eu vou colocar assim. Assim, com muito cuidado. Sempre deixando um pouco das bordas do lado e em cima. Aí, eu vou alfinetar aqui e fazer essa costura de novo com zigue-zague. Se você for fazer a mão, você sempre usa um ponto, assim, reforçado, né? Na furtute inteira. Mas é o mesmo esquema. Se você quiser usar uma linha mais grossa quando você for fazer a mão, pode ser também. Isso ajuda. Então, eu vou deixar aqui. Aqui, eu vou aproveitar a oportunidade que eu vou fazer uma costura bem aqui. Eu vou colocar uma etiquetinha da minha marca aqui, né? Muita hora nessa calma. Eu alfinetei com cuidado especial aqui, principalmente aqui, pra prender a etiqueta que é uma coisa bem pequena, bem delicada. Eu vou passar a costura, eu vou tentar passar um pouco pra fora. Isso não tem problema e até bom que você consegue firmar melhor, no caso, essa etiqueta aqui. Aqui vai ser aquele caso que eu vou ter que tirar o alfinete antes de concluir, né? A costura. Mas é suave, é só ir com calma que vai dar certo. Aqui que gracinha que ficou, ó. Aqui ficou costuradinho e aqui vai passar o cinto. Certinho, o tamanho ideal. Aqui eu dei uma reforçada porque eu achei que tava saindo, ficou meio na beirada, mas tudo bem. Agora, lembra que eu falei pra guardar essa peça? Pois é, você pega uma chapa ou de EVA, mas é preferível que seja de espuma. Se você não tiver, você pula essa parte, mas fica melhor no sentido de que colocando essa chapa atrás dessa peça aqui, ela vai ficar mais reta e vai ficar, digamos assim, evitando de que apareçam os lados, os lados dessa parte aqui quando você estiver usando a cauda, sabe? Então, você mede o tamanho, né? Fiz o traçado aqui do tamanho, pra vocês terem uma noção, e fiz um traçado copiando, só que menor. É esse menor que a gente vai usar. Vai recortar ele e já bota a sua cola quente pra esquentar. Já com essa peça recortada, você vira, né? E agora você vai colar ela aqui, centralizado, bonitinho. Tô só esperando minha cola quente esquentar, aí eu vou colar essa parte aqui. Eu já comecei a costura seguindo a linha aqui, né? Essa costura não dá pra fazer na máquina, na verdade até dá, só que tem risco de dar muito errado, então eu faço na mão mesmo. O ponto que eu queria mostrar é que... Nossa, meu celular resolveu vibrar agora. Gente, um minutinho. Parou? Obrigada. É que... Geralmente as pessoas só fazem o ponto assim, né? Se você é iniciante em costura, você só passa o ponto e isso faz com que se a sua linha arrebentar em algum momento, durante alguma atividade, ela vai acabar desfiando tudo. Então é sempre importante você fazer esse ponto, que eu não sei o nome dele, mas é um ponto que ele ajuda a arrematar, fica mais firme. Depois que você passa uma vez, você passa na volta, olha, não sei se dá pra ver muito bem. Não. aí você passa antes de fechar e você faz esse ponto bem juntinho pra ficar bem firme essa parte, ó. Você vai passando e na hora de fechar você passa por dentro da argola que você fez na ida. Esse ponto, ele... Ele ajuda que se a linha arrebentar, sua costura desfazer, ela não vai desfazer inteira. Ela só vai... Ela só vai desfazer... Vai desfazer menos, vai dar melhor pra você arrumar qualquer coisa. E ele também é um ponto mais firme, ele é mais garantido. Então você vai fazendo assim por todo ele. Mas toma muito cuidado nessa parte aqui, ó, pra você não prender isso aqui, ó. Essa abinha não pode prender. Então aqui você vai passar a sua costura aqui, tá vendo? Nessa parte. sempre deixando, né, aquela espuma encaixada aqui. E você vai costurar por toda a volta. Aí, pessoal, tá pronto, hein? Ó, essa é a cauda, aqui o fecho, ó. Ficou bonitinho, hein? A abinha aqui pra passar o cinto bem retinho, ó. E agora a gente vai experimentar. Mas antes de experimentar, eu gostaria de pedir pra quem assistiu esse vídeo e gostou, deixar esse like aí pra mim, por favor. E se inscrever no canal e falem nos comentários se vocês querem mais vídeos assim, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, desse tipo de tutorial, que aí eu posso trazer mais tutoriais de outras peças de fursuit pra vocês. Essa aqui é a mais simples, eu fiz de uma maneira bem iniciante, porque do mesmo jeito que a primeira vez que eu tentei fazer uma fursuit, também não sabia nem o tipo de ponto, então eu quis ser mais instrutivo possível. e, pessoal, se vocês querem acompanhar mais a minha produção de fursuites, além daqui do YouTube que eu posto os vídeos, eu posto o IPs, né, os trabalhos em progresso, lá no meu canal do Telegram, que é, vocês podem achar por arroba Keto for Suits, lá no meu Twitter, que é Keto Pagando, tudo junto, e aí vocês, nesses lugares, vocês encontram a produção, assim, mais, digamos assim, as peças mais não concluídas, se vocês quiserem dar uma olhada também. Agora, a gente vai experimentar essa cauda pra ver como é que ficou. E aí, o que vocês acharam, hein, ó? Por causa do, daquela base redonda que a gente faz, em vez da base de cima, a cauda fica mais pra trás, ó, que deixa um jeito, senão, se você fizesse daquele outro jeito, ela ia ficar meio assim, e não ia ficar tão bonita esteticamente. Olha só! Olha lá o Keto regulando pra câmera, até se você dá um pulinho, tem um movimento legal. E é isso aí, ó, fica bem rente ao corpo, sem aparecer muito aquele fecho. O resultado é bem bacana. Espero que vocês tenham gostado, aí, desse tutorial. Espero que vocês façam lindas caudas pra suit de vocês. e boa sorte aí com a produção. Valeu, pessoal, por assistir até aqui. Até mais! Tchau! 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 Tchau!